Olá, pessoal! Bom dia! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, hoje é domingo. Eu não vou falar, é dia de crônicas, tá? A crônica já tá gravada, daqui a pouco vai ao ar. Félix Kito está aqui comigo, olha só que coisa linda. E vamos para o nosso vlogzinho de final de semana, que vocês adoram, sabem o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo. Eu e o Félix, né, Félix? Olha, gente, eu já tô aqui na metade da Mão Misteriosa. É um livro que flui rapidamente. Tô gostando muito, tô achando diferente. Mais uma vez, um livro diferente da nossa querida rainha do crime. É da Miss Mapple, mas ela até agora não apareceu. Mas vai aparecer, com certeza, pra solucionar o caso. Um mistério daqueles, tá bom? Eu estou aqui com esse, é... Aruki Murakami and the Music of Words, é do J. Rubin. Eu ganhei esse livro da Maria Eduarda Casale. E ele é em inglês, claro. E eu já comecei a dar uma olhada nele. Eu quero ver se eu dou uma adiantada. Eu quero entender direito sobre o que é esse livro. É claro que é sobre Murakami, que eu amo, não é mesmo? Bom, eu vou dar mais uma esticada aqui no Inverno do Mundo, do Ken Follett, que vocês sabem que eu estou lendo. Junto com o grupo de leitura do Carlos, do canal Livros e E-Books. Estou adorando, tá? É ficção histórica, maravilhoso. Eu vou ler mais um pouco hoje. E eu quero ver se eu dou uma olhada nesses dois aqui, que eu digo que são livros espiritualistas, bem da atualidade. Esse do Dr. Bruce Goldberg, Uma Tranquila Transição. A Arte da Morte Consciente e da Libertação da Alma. Eu achei bem interessante. Eu sempre gostei muito de ler livros espíritas, espiritualistas. É da editora Pensamento. Eu quero dar uma olhada. Eu comecei a olhar, mas como tem muitos grupos de leitura, aquela coisa toda foi passando. E esse aqui também, que se chama Alma, do Rodrigo Alvarez. O Rodrigo Alvarez é aquele jornalista da Rede Globo. Sabe aquele que está sempre em temas internacionais, em reportagens internacionais. O passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. Eu achei interessante. Vou dar uma olhada. Depois eu conto para vocês. Tá bom? Vamos decorrer do dia. Eu vou lendo e vou falando com vocês. Obrigada, gente. Antes de eu começar as leituras, dá uma olhada. Aqui é Sofia, já no meu colo, apostos. E Félix ali do lado. Eu queria conversar com vocês, pedir a ajuda de vocês que acompanham aqui o canal, que divulguem o canal para os seus amigos, conhecidos, parentes. Se cada um de vocês conseguir mais um inscrito, vai me ajudar muito. Sabe por quê? Assim, eu tenho notado que tem caído as visualizações, tem caído até o número de inscritos. Eu não sei se não estão curtindo os meus vídeos. Eu acho que não é o caso, porque vocês, pelo menos as pessoas que acompanham, sempre me elogiam e tal. Queria também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, para ver se dá uma alavancada. Eu queria muito chegar até os 10 mil, até o final do ano. Tá bom? Queria muito. E está meio empacado nos 8 e 900, sabe? Vai um pouco, volta. Não sei o que estava havendo. E vocês que assistem sempre, me deem dicas aqui, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Obrigada. Oi, gente. Continuando aqui com o vlogzinho de domingo, Félix sempre do meu lado, sempre. Eu comecei a leitura aqui desse livro, Uma Tranquila Transição, que eu falei para vocês. Eu vou ler um trechinho aqui, porque eu acho que é de interesse de todos. Eu acho que todo mundo passa por isso, todo mundo, ou quase todo mundo, sente isso. Então, ele fala o seguinte aqui. A morte não é o fim da vida, nem deve causar temor. Ela é uma transição necessária, uma tranquila transição. Para mim, que sou espiritualista já há algum tempo, já li muito livro espírita, eu acredito na sobrevivência do espírito, da alma, ou como você queira chamar. Porque, se você analisar bem, a gente não pode ser só um pedaço de carne, né, gente? E tudo, se você observar a sua volta, tudo na natureza se renova. As flores, as plantas, os animais, né? E nós também. Nós também somos animais, certo? Tudo tem o seu tempo de vida, de permanência, aqui nesse estado da matéria, né? Quer ver outra coisa que ele fala aqui, que eu achei muito bacana? Aqui, quer ver? Precisamos encontrar sentido no momento da morte, quando a vida já não parece ter um propósito. A nossa morte pode ter, e tem sentido, traduzido no fato de que ela resulta em nova vida para todos. Ao observar o processo cíclico da natureza, podemos ver a lógica sob a ideia de que a morte é apenas parte do ciclo completo da vida terrena e do pós-morte, que a vida é eterna e perpétua. A lei natural da renovação constante demonstra que cada período de atividade é sucedido por um período de repouso. Então, esse livro aqui, ele tem um pouco de filosofia budista, né? Um pouco de espiritismo, espiritualidade, enfim, ainda estou no início, mas estou curtindo muito, muito. Desculpa, gente. Eu vou continuar as leituras e mais tarde eu falo mais alguma coisa para vocês, tá? Eu acho importante nesse momento que muitas pessoas estão desencarnando, né? Por causa do Covid, por causa de outros problemas. Muita gente com pessoas doentes na família. Eu acho importante esse alerta, tá? Para que não temam a morte, para que encarem apenas como uma transição, tá? Como algo que todos nós vamos ter que passar. Então, por que não passar serenamente, tá? Coisa para vocês pensarem e para mim também. E para o Félix. Até mais, gente. Olá, pessoal. Começando a parte 2 do livro Inverno do Mundo. Temporada de sangue. Não sei se dá para ver aí. Ai, ai, gente. O que será que me espera aqui, hein? É claro que é a Segunda Guerra, né? Ela já começou na primeira parte. Mas eu acho que a parte pior vem agora. Começa no capítulo 6, em 1940. Vamos lá? Espero não ficar muito impressionada. Live sobre ciranda de pedra. Todos diante do isso. Isso. Todo mundo se cala. São egoístas. E parece que todos se despedaçam diante desse silêncio, mas que vai ficando essa situação. Isso me chama muita atenção. A questão do suicídio, de novo, voltando um pouco do suicídio. Oi, pessoal. Para terminar o vlog de hoje, né? Já estou aqui na minha caminha. Está meio friozinho. Eu vou ler aqui, que eu quero depois fazer vídeo para vocês, né? Já estou adiantando. O primeiro conto do Carrossel Sombrio, aqui do Joe Hill, tá bom? Para o nosso mês do horror. Espero gostar. Eu nunca li nada dele. Eu vou ler justamente o conto que se intitula Carrossel Sombrio. Estou curiosíssima, tá bom? Obrigada aí por acompanharem aqui o mini vlogzinho, né? E estou aqui acompanhada da Lili e do Bernardo. Olha lá. O Bernardo já vem para ficar aqui no meu coração. Lili está sempre aqui a postos. Ela dorme sempre aqui. Esses dois dormem sempre comigo. E a Vicky, minha cachorrinha, já está aqui também posicionada. Eu ponho caminhas aqui, ó. Eles às vezes dormem aí, ela sempre. Às vezes dorme a Sofia aqui, mais uma das minhas gatas, né? E só o Félix, que não gosta muito de dormir aqui no quarto. Ele prefere ficar lá na sala, lendo. Obrigada, gente. Um beijo e boa noite para todos. Tá bom? Tchau. Tchau.